Fala pessoal, vamos falar da atualização da Movecoin galera, a atualização chegando a todo vapor Rapaz, é uma atualização atrás da outra chegando, uma novidade atrás da outra chegando Ontem teve a Cal, tá? E na Cal soltaram mais uma bomba pro projeto, que vai bombar o projeto Beleza galera? Então vamos ver, ó, é o seguinte, a Move, na verdade a Move já fez três listagens galera, três listagens A primeira listagem foi na PancakeSwap, a segunda foi na CoinGecko, tá? A segunda foi na CoinGecko e a terceira já tá aqui na, que saiu ontem no CoinMarketCap Tá aqui, a Move foi, acabou de ser listada no CoinMarketCap, entendeu pessoal? Vamos ver tudo aqui pra ver como é que tá esse gráfico Ah, é porque ela foi listada ontem Então, o que nós temos é isso aqui de gráfico Pessoal, o seguinte, soltaram uma bomba da Move, ontem na live, na Cal que aconteceu ontem Foi o seguinte, tá chegando uma parceria de peso pro projeto, tá? Uma parceria de peso, é um atleta de nível internacional chegando aí no projeto É uma nova parceria que eles estão fazendo Então, isso, e fora a outra listagem que vai acontecer na Digifinex, né? Que tá a caminho, a listagem, é, parece que essa listagem vai conseguir a 25, né? A listagem na Digifinex Se nós formos olhar aqui no Twitter da Move, galera Nós podemos ver que os seguidores, tá? De 4.291 seguidores, né? Tá aqui, acabei de falar, tá aqui a listagem no CoinMarketCap Olha aí, ó, tá até em japonês aqui, porque eles estão já querendo pegar o mercado asiático O mercado europeu aí de fora, entendeu? É por isso que já tá assim esse marketing aqui Então, o negócio aqui tá, eles estão trabalhando muito Tem equipe, olha aqui, a listagem da CoinGeek Acabei de falar, tá aqui, ó A listagem da CoinGeek aconteceu já, né? E a listagem da Digifinex, que tá aqui mais pra baixo um pouquinho Pessoal, não esqueçam do Steak, galera Não esqueçam do Steak O Steak tá uma mão na roda, como diz o O Steak tá só o filé, né? Esse Steak aqui, meu amigo, você fica minerando o SDT Fica minerando o dólar E já fica posicionado pra receber as caixas, né? De 100k a 200k, você ganha a caixa comum De 200k a 400k é a rara Olha só, essa aqui tá bonita E a legendária de 400k, galera A legendária Tá saindo do Tá Do app e vai ser lançado aí no mercado com toda a força Só que agora Ele tá sendo preparado Tá ser lançado num bom momento aí Beleza? Pra ser jogado aí pra todo mundo aí no mercado E essas caixas aqui, galera Vem NFT dentro dessas caixas aqui, galera Vem NFT Vem muita coisa Vem Vem alguns mimos Aqui pros hosts Aqui dentro dessas caixas Pois é, pessoal Então, voltando aqui no Steak Vamos falar do Steak Como fazer o Steak Aqui pela MetaMask Vamos aqui Já estamos Ah, tem uma coisa aqui Que você pode Eu vou deixar meu 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 Telegram Vou deixar meu Telegram aqui Pra gente bater um papo Pra galera Vocês podem se inscrever aqui no meu Telegram Porque aqui também a gente conversa A gente bate papo A gente tira dúvidas, né? Às vezes você tem um conhecimento Que quer passar pra gente A gente tá aqui pra gente conversar Pra gente discutir Pra gente ver Caçar outros projetos, né? E nós somos caçadores de projetos bons A gente fica caçando, caçando, caçando E com isso a gente vai pegando maturidade A gente vai pegando experiência no mercado E com isso a gente vai começar a acertar mais projetos daqui pra frente Eu só consegui pegar a MUF Porque eu fui persistente no meu trabalho Eu vim pesquisando, vim correndo atrás E quando eu topei com a MUF Pela primeira vez Eu percebi que ela Era um É um projeto diferenciado É um projeto que veio Que veio pra Pra deixar história no mercado No mercado cripto, tá? Ela só tá no início Só tá no início a MUF Ela tem muito pra oferecer Essa criptomoeda Muito mesmo Mesmo porque Quem tá por trás da MUF São pessoas Que tem comprometimento com a comunidade Tem compromisso É comprometido com o trabalho Que executa Que faz Então isso é muito importante É um case de sucesso E isso vai fazer um diferencial Muito grande na vida De muitas pessoas Que acreditarem no projeto Então vamos olhar aqui Como é que a gente faz um stake Para ganhar uma caixa Na prática aqui Já chamei aqui a MetaMask Então vamos clicar aqui em seguinte Tá? Conectar Ó, já conectei a minha carteira Aqui Beleza? Tô com a minha carteirinha conectada aqui Né? E agora eu vou chamar o stake Cadê ele? Eu vou clicar aqui Pá! Um stake Tá aqui Aqui Eu tô com 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 Duas mil e dez move Aqui, ó Tô com duas mil e dez move Beleza? Eu posso colocar o quanto A quantidade que eu quero Colocar em stake aqui Mas eu no caso Eu vou colocar o máximo Aqui, tá? Vou colocar o máximo de move aqui Ó Colocar o máximo de move Aí eu vou clicar em aprove Tá aí Tá processando Aí a carteirinha apareceu aqui Que A gente vai liberar uma taxinha pequena Que a rede BNB Ela tem essa vantagem Tá? Vou clicar em máximo Aqui Aí seguinte Tá aqui Zero, zero, três Ó Zero Zero, ponto zero, três Tá? A taxa de gás Aprovar Isso aqui se fosse na rede Atéreo Você ia pagar aí Uns vinte e cinco reais Aí Só de taxa Acredite Tá processando Aqui, ó Tá processando Aí, ó Aí confirmou Aqui, ó Aí eu vou Agora eu vou clicar em stake Ó Tá Cliquei em stake Cliquei em stake Aí eu vou confirmar de novo Aqui, ó Confirmei Vou colocar mais uma taxinha aqui De zero, dezesseis Ó Peraí, deixa eu ver É Mais um gászinho aqui De zero, dezesseis Confirmando Processando Aí, ó Que apareceu aqui, ó Stake com sucesso Aparece aqui em cima, galera Aqui, ó Stake com sucesso Aqui, bem aqui Deixa eu ver aqui Mostrar aqui pra vocês Aqui, ó Bem aqui, galera Stake com sucesso Certo? Agora aqui é só dar um ok Aqui Vamos sair daqui Aqui, ó Dá um ok E pronto Aí suas moves Já estão em stake Né? Aí no caso Aí Aqui Da não dá pra pegar uma caixa Né? Porque eu preciso de 100k Agora que eu tô com dois Então eu vou interar isso aqui Até dar uma caixazinha aí De A comum No caso Pra eu pegar uma caixinha comum Beleza? Eu vou colocar mais Mardin stake aqui Pra eu pegar uma caixa comum Beleza, galera? Então Espero que eu tenha ajudado aí Se esse conteúdo Lhe ajudou Né? Deixe seu like Se inscreva no canal Me chamo Zé Dascripto E um abraço Valeu Tchau Fui, galera